Qual a linguagem eu devo usar na elaboração dos POPs? Você tem dúvidas sobre isso? Como escrever o POP? De que maneira de escrever as operações? Geralmente, quando a gente está começando a elaborar POPs, vem essa dúvida e a gente pode travar por não saber a maneira correta de descrever tudo isso. Essa é a nossa série POPs, procedimentos operacionais padronizados. Seja muito bem-vindo. Já temos vários vídeos aqui para te ajudar a entender os POPs e elaborar os POPs. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui embaixo nos comentários. Aqui a sua dúvida vira um vídeo. Quem sabe no próximo vídeo eu estou respondendo você. Fique ligada em todas as novidades do canal. Nós vamos falar hoje, então, sobre a linguagem que deve ser usada na elaboração dos POPs. Vem comigo! Assim como eu já citei na elaboração do manual, eu preciso reforçar isso aqui, porque geralmente quando a gente elabora o manual, a gente também elabora os POPs. A linguagem utilizada na elaboração dos POPs deve estar diretamente ligada a quem vai usar o documento. Então, se é um gerente, se é um colaborador, a linguagem tem que estar acessível para esse profissional. Então, quanto mais didático, melhor. Você pode, inclusive, pedir quando você elaborar um POP para alguém ler esse POP. Alguém mais velho, alguém que não tem nada a ver com o processo, uma pessoa que não trabalha com consultoria, não trabalha com serviços de alimentação. E se essa pessoa entender, com certeza você já está acessível de uma maneira didática. E aí você vai colocando em prática na cozinha com o manipulador e você vai percebendo se realmente ele está entendendo ou não, se precisa fazer alguma adequação na descrição ou não. A própria legislação diz que ele tem que ser feito de maneira simples e objetiva, uma linguagem clara de fácil entendimento, para que qualquer pessoa possa entender e usar ele, realizar a operação da maneira que ele descreve. Certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você conhecer o meu curso de POPs, onde eu te ensinei a elaborar o POPs do zero para qualquer tipo de serviço de alimentação, através de uma estrutura super simples e prática, e você nunca mais ter dificuldade de elaborar esse documento. Além de disponibilizar para você mais de 20 modelos de POPs, que vão te ajudar na implantação dos POPs nos estabelecimentos que você atender. Então, não perca essa oportunidade, clica aqui embaixo. Na descrição do vídeo, tem um link onde eu falo sobre isso. Então, fica atento às novidades do canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!